A Cris tem cajamanga no quintal, tem jabuticaba e muitas flores, mas o xodó é o pé de piqui. Sim, o piqui tem sido o meu preferido, porque é considerado um fruto realmente do cerrado, é difícil você pensar que vai tê-lo em casa, então plantar um piquizeiro no jardim já foi uma conquista muito grande. E depois quando ele produziu, que não demorou muito para ele produzir, aí sim foi uma alegria total. Ela conta que ganhou a muda de uma amiga, era para ser um pé de piqui anão. Você colocou adubo, né? Acho que eu molhei muito por ele ser do cerrado, ele ficou achando que ele era mais do que precisava ser anão. Então cresceu, ele ainda não está, nós estamos cuidando das folhas, ele está dando ainda algum trabalhinho nesse sentido, mas já produz e como a produção é pequena, a gente vai guardando no congelador para depois fazer a panelada de piqui. Os frutos começam a sair agora, no mês de outubro, mas esse aqui é generoso, dá piqui o ano inteiro. Tem oito anos que eles plantaram e é o quinto ano que dá fruto. Ainda não é um piqui muito carnudo, mas já rinde alguma coisinha, ao menos perfuma o arroz. Já temperou o arroz, já fez muito caldinho bom aí, tá? Só o caldinho por enquanto? Por enquanto só o caldinho, mas se você insistir ainda consegue alguma coisa. Mas veja bem, não é uma plantinha de jardim qualquer, é meio lindroso cuidar dele, o Eduardo conta que até banho precisa dar. Como não existe nenhum herbicida próprio, eu fiz um experimento com água com detergente, de cozinha, 5 litros de água e uma tampinha de detergente, passo em toda a árvore para ela manter a sua saúde. É um vegetal aqui no quintal que a gente molha muito, eu acho que tem algumas variáveis diferentes de uma planta no cerrado. Outro goiano que gosta tanto de piqui, que decidiu plantar em casa, é o Silvã. Como diz ele, é um luxo colher piqui no quintal. Esse aqui é nosso pé de piqui, é uma beleza esse pé de piqui aqui. Uma delícia, né? Esse piqui, carregadinho de frutos, tem caldazinha. Olha só os piqui, muito bonito, é uma delícia. Caldazinha também tem um pé de piqui na entrada da cidade e quando fica carregado, vira atração. Nós estamos na temporada do piqui e devido a grande quantidade aqui na nossa região, isso acaba atraindo várias pessoas de outros lugares e a gente criou uma certa cultura, que é até engraçado, que é aquela parte que começa uma certa disputa para ver quem acorda mais cedo, para chegar no pé primeiro e colher a maior quantidade de frutos. Olha que riqueza, gente. É só Goiás que tem. Nós estamos aqui no setor Jaó e esse pequizeiro aqui fica no meio da ilha. Ali tem outro também. Esses frutos aqui, eles só vão estar maduros lá para janeiro. O seu Osnir é um grande apreciador deles, né? Chega aqui, seu Osnir, por favor. Morador aqui do setor Jaó e ele estava me dizendo que o problema é que as pessoas arrancam antes da hora. Tem que esperar ele cair, né? É, não tem encambimento, né? O piqui está verde, vai apanhar o piqui, o piqui não vai madurar, vai perder o piqui, espera cair, cai um, cai dois, passa um, pega outro, passa, pega e aí vai acabando o piqui com o passar do tempo. Agora apanha o piqui tudo de uma vez, não madura. Será que tem um mais maduro que o senhor pode pegar para mim para mostrar ele bem amarelinho por dentro? Será que a gente... Ainda não, mas eu vou tentar pegar o mais maduro, porque ele vai madurar lá para janeiro, começo de janeiro. O senhor me falou. Exatamente. Deixa eu pegar um aqui para a gente ver. Nem pensar em pôr um piqui nessas condições. Janeiro ele começa a madurar e começa a cair. Tem que esperar ele cair primeiro, não chegar e pôr ele no pé, porque vai perder tempo. O piqui não vai madurar, é hipótese alguma. E o senhor sabia que hoje é comemorado o dia do piqui? Eu vi na televisão, parabéns para quem colocou essa comemoração, porque isso é fantástico. O piqui é de Goiás. Agora lá em Minas tinha muito piqui, mas acontece que em Minas, na minha época, fazia sabão do piqui, porque tem muito óleo. Não comia piqui igual como aqui em Goiás. Lógico, hoje isso mudou. Lá com piqui igual como aqui também em Goiás. E o senhor come bastante? Muito, muito, mas você vai no meu frio e está cheio de piqui. Porque lá em São Francisco pode encher a carreta São Francisco de Goiás, que eu sou de lá. Lá tem bastante? Muito, mas muito mesmo. É fartura, é coisa nossa, é piqui, mas nós vamos ter que esperar mais um pouquinho.